bom dia pessoal estou aqui no trabalho mais um vídeo é gravar um shortzinho para mostrar como é que é o meu trabalho estamos aqui no ecocentro de águas santas reabilitando esse tanque aqui fizemos a decapação primeiro passamos uma massa fina passamos uma outra massa juntamente com resina e agora estamos aqui a fazer a pintura do tanque fazendo aquela pintura marota passamos primeiro a demão na calheira segunda demão no chão passamos primeiro a demão e na parede para passar primeira e segunda demão então hoje vamos fazer primeira de segunda demão no chão terceira demão na parede e terceira demão na calheira e finalizar fazer a entrega do mesmo jeito que a gente fez com este aqui esse já está em funcionamento já estão aqui já fazendo o funcionamento dos tanques basicamente a água do esgoto vem para cá e eles fazem um tratamento e jogam ele no no rio para não ter que jogar a água assim toda suja né eles fazem o tratamento nesses tanques aqui e a gente está aqui ó fazendo a reabilitação e a pintura deste tanque muito top né